A New Wave Malaya esteve em destaque no 25º Festival de Cinema de Friburgo. Slovax Líndia é uma das curtas metragens que integrou o projeto 15 Malaysia, que contou com a participação de 15 realizadores independentes. O Slovax Líndia foi realizado por Wu Ming-Gin. Basicamente, o filme fala de compra de votos e das mudanças de partidos. Um político que tenta comprar outro para saltar de partido em partido. Baseia-se numa história verídica que eu ouvi. É a minha tentativa de parodiar o clima político que se vive na Malásia. Estes realizadores trabalham normalmente com orçamentos insignificantes e gravação digital. Desafiam as relações raciais na Malásia, dando voz àqueles que raramente são ouvidos, como as minorias chinesa e indiana. Flower in the Pocket é um filme premiado do realizador Liu Seng Tat, sobre dois rapazes que sem mãe e com um pai viciado no trabalho vão crescendo sozinhos. É um filme comovente, reflete a sociedade chinesa na Malásia. O bom deste filme é que tem personagens de outras raças, como malaios. É talvez o filme mais acessível da New Wave Malaya até agora. Talvez o filme mais acessível da New Wave Malaya até agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é engraçado para uns pode não ser para outros. O documentário de Amir Mohamed, Village People Radio Show, foi proibido pelas autoridades malaias. Bem, nós temos censura como muitos outros países. Às vezes a censura é muito apertada no que respeita a determinados assuntos e elementos. O documentário retrata uma aldeia tailandesa, onde vivem antigos membros muçulmanos malaios do Partido Comunista da Malásia. O documentário retrata uma aldeia tailandesa do Partido Comunista 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 do